Oi! Hoje eu vou contar ao Jim que viu um maluco seguir uma menina e tentou fazer coisa errada! Ha 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 ha! Eu conhecia mais ou menos uma menina na minha escola. Ela tinha olhos negros, cabelos pretos, mechas vermelhas e roupas pretas. Ela se chamava Lara, mas ela era conhecida como Gótica Rabuda. Ela não tinha um rabão, mas já era um rabinho. Eu achava ela muito bonita e fui investigar o que ela fazia no cemitério. No fim eu vi ela namorando com carinho em cima de um túmulo. Ela era antissocial, não falava com ninguém e não tinha nenhum amigo na escola. Até algumas meninas zoavam ela. Credo! Olha como aquela garota se veste! Que é o ripilante! Usa meio quilo de maquiagem no rosto, por isso ninguém fica perto dela. Ai é! A sombra é sozinha! Ha 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 ha! Ela era bem Gótica e só saia de noite. Aqui na minha cidade é bem perigoso de noite. Tem gangue de anão, tem policiais, tem guardas, tem Zé Droguinha e tem calvo. Eu sou mais do dia, mas as vezes saio de noite. E uma vez eu saí de casa de noite e vi a Gótica Rabuda sozinha indo pra algum lugar. Eu fui bem curioso e comecei a seguir ela. No início ela parou num barzinho, comprou uma cerveja e um Zé Pingola deram em cima dela. Ah, uma cerveja por favor. É pra achar a menininha bonitinha. Ha 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 ha. Ela é gatinha né? É mesmo, sempre vejo ela passando por aqui. Tenta alguma coisa, vai lá, o máximo que ela vai te falar vai ser um não. Verdade, eu vou lá. Oi, é, eu achei você bem bonita, será que eu tenho uma chance? Não, você não tem a mínima chance comigo. Olha pra você, esquisito, medroso, magricelo, pão com ovo fraco, feio, calvo, horroroso, sem estilo, voz fina, imaturo, você fede a folha e ainda por cima é velho. É, fui mal, fui mal. A menina humilhou o moleque. Ha 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 ha. Pensa em uma menina seca, arrogante do mal. Depois do bar eu vi ela indo no encontro com aquele loirinho safado que comeu ela no cemitério. Eles ficaram juntos numa praça e também namoraram no restaurante. Até que eles se despediram e cada um foi pro seu lado. Ela tava voltando embora até que aqueles malucos do bar encurralaram ela e eu vi tudo. Oi, oi, oi. Você acha que vai passar batido aquilo que você fez com meu parça? Você vai se arrepender de tudo que você disse. Na verdade, você não vai conseguir nem falar. Agora, tira a roupa. Ha 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 ha. Eu não vou tirar minha roupa, seus manés. Se você não tirar, a gente tira. Ha 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 ha. Os malucos iam molestar a garota e eu ia ver... Os malucos iam molestar a garota e eu ia... Porra! Os malucos iam molestar a garota e eu ia ver tudo. Mas bem na hora apareceu aquele zerro ela do namorado dela. Lara, esqueci de te entregar isso... É... Mas que porra é essa? Então esse é o seu namorado? Sua namorada tava te traindo com nós. Agora sobe daqui, seu coi... Toma! 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 Sumam daqui e nunca mais mexam com a minha namorada. Lara, você tá bem? Eu tô bem sim, amorzinha. Tá... Tá brigando. Ha 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 ha. Você fez bem, pum, pom. Que da hora. O que você tá fazendo aqui, menino? É... O que você tá fazendo aqui, moleque? Eu... Eu... Você parece bem velho pra idade dela. Você sabe quantos anos ela tem? Vamos, Lara. Deixa esse moleque aí. Sim, amorzinho. Hã? Hã? Vão mesmo, seus otários. Depois disso, ele levou ela até a casa dela. E eu fui embora pra minha casa. Depois desse dia, ele sempre levou ela até a casa dela. Ô, seu otário, deixa o seu like aqui embaixo. Lê a descrição e compartilha com algum caro otário igual você, seu corno. E aí E aí